Vamos falar agora de mais um assiste grave que aconteceu no fim de semana e deixou três jovens mortos. O motorista do carro continua internado em Ponta Grossa. E o repórter William Machado nos conta agora o que deve acontecer com o rapaz assim que ele deixar o hospital. Matheus Ribeiro Martins, de 21 anos, segue aqui no pronto-socorro municipal. Ele não teve ferimentos graves e está escoltado por dois policiais militares. Assim que receber a alta, será levado para a delegacia de polícia civil. De deverá ser autuado por triplo homicídio. Com a PM, ele ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. O acidente foi na madrugada do último sábado. Além dele, sobreviveu também nesse acidente uma jovem que estava no banco da frente. Outros três que não usavam o cinto de segurança morreram. William Batista, para o SBT Paraná.